Aroá, a tela que canta Traz o sojou pra dentro da sua casa Levanta a poeta do chapéu, vem se esbaldar Com a raial alegria, vamos juntos celebrar Com a trilha juminas, com esse baião Casamento, tem que ira no terreiro, amor Vamos colher, nos limpa, no setão Cheiro de milho verde Fogueira e pipoca no ar Mas o São João da TV, Caruara, diferente Tem corró, tem céu, mas também tem conteúdo Showzão, mil, entrevistas, reportagens e muito mais Para deixar o São João ainda mais especial Mas o São João ainda mais especial Aroá, o São João ainda mais especial Mas o São João ainda mais especial Legenda Adriana Zanotto